Seja bem-vindo à resolução da quarta questão do e-book sobre matemática de nível médio da Banca CES Gran Rio. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e irei te mostrar como resolver a questão. Questão 4. Antes de iniciar uma campanha publicitária, um banco fez uma pesquisa entrevistando mil de seus clientes sobre a intenção de adesão aos seus dois novos produtos. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que não tinham interesse em nenhum dos dois produtos. 270 mostraram-se interessados no primeiro produto, 400 mostraram-se interessados no segundo produto. Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos? Letra A, 10%, letra B, 15%, letra C, 20%, letra D, 25% ou letra E, 30%. Aqui no caso, eu vou estar chamando o primeiro produto, eu vou estar chamando de produto A e o segundo produto eu vou estar chamando aqui de produto B. Nós temos aqui os diagramas que representam a quantidade de entrevistados que têm interesse em cada um dos produtos. Vou chamar aqui de A e aqui de B. A questão já coloca para mim que vai ter elementos aqui na intersecção. Quando ele pede aqui, interessado em ambos os produtos, ele está dizendo para mim o seguinte, olha, tem elementos aqui na tua intersecção. Ele já está garantindo. E eu tenho elementos que também estão fora desses dois diagramas, que são os que não têm interesse em nenhum dos dois produtos. Nem A, nem B, que eu vou representar por N. Vou colocar aqui a quantidade, 430. Então, se eu tenho aqui mil entrevistados, são mil entrevistados, e eu subtraio 430, eu vou ficar com 570. 570 é a quantidade de entrevistados que gostou de algum desses produtos, ou de A, ou de B, ou dos dois, no caso aqui, ambos os produtos. E aí ele me dá a quantidade de A, a quantidade de pessoas que se mostraram interessadas no produto A, que é 270, e do produto B, que é 400. Então, quantos são os elementos aqui da intersecção? Tem duas formas de a gente fazer. A gente pode fazer usando fórmula mesmo, lembrar da formulazinha, número de elementos da união de A com B, é o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos de A intersecção com B. Isso aqui é a fórmula para o número de elementos da união entre dois conjuntos do diagrama de Venn. Ou eu posso fazer de forma intuitiva. Se eu somar aqui 400, que nada mais é do que a aplicação dessa fórmula, com 270, eu vou verificar o seguinte, o somatório deu 670, mas juntando aqui todos esses elementos, todas essas áreas, eu não vou ter 670, eu tenho que ter 570. Quanto é que está passando? Se eu fizer aqui a subtração, eu vou encontrar exatamente a quantidade de elementos da intersecção. Então, aqui eu tenho 100 pessoas interessadas, tanto em A quanto em B. Aí eu vou fazer uma nova leitura com relação à pergunta. A pergunta é essa daqui. Qual a porcentagem? Se ele está falando em porcentagem, então o meu resultado tem que ficar dividido por 100. Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos? Um detalhe aqui na questão, cuidado, tá? Às vezes ele pede aqui do total e às vezes ele pode pedir também aqui apenas dos elementos que estão aqui dentro desses dois conjuntos. Então, presta bastante atenção nessa parte aqui da pergunta. Como ele quer do total, eu vou pegar o 100 e vou dividir por 1.000. Só que a minha resposta, eu quero ela em porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Vou eliminar apenas um zero para que eu possa manter aqui o 100. E aí eu vou ficar com 10 sobre 100 ou posso representar aqui como 10%. Então, 10% dos clientes entrevistados, eles mostraram se interessados em ambos os produtos. Portanto, a alternativa correta na questão é a letra A.